Olá pessoal, vamos continuar. Eu tô no level 9 e o bicho é lá no level 10. Eu estou aqui pensando com os meus botões. E se eu tentar sair na porrada com ele agora? Eu dei uma upada nas minhas coisas né? Ó, viu? Tô tirando 51. Apesar de que eu super acho que eu não deveria melhorar só minhas armas. Eu deveria ter como melhorar meu equipamento também. Eu tentei, tem né? Como é que vale a pena melhorar meu equipamento? Tipo de nível do... Não, porque no caso aqui ó, não tá dando mais vida, ele tá dando mais dano. Eu tô usando equipamento de dano. Tá ligado? Eu poderia muito bem estar usando um que me dá mais vida. Então... A culpa é minha mesmo. Toma. Ui! Ui! Toma, metralhadora! Ui! 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 Cuidado, cuidado. Tô te dando muito mais dano no lugar do meu nome. Nossa senhora. Ai! Começou. Começou a roubar. Vamos. Opa! Ô meu Deus! Rouba não! Toma, atira aí para tu aprender. Sou ridículo. Sai, 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 sai! ó meu Deus e eu já posso sair de novo meu Deus toma 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 opa Ai 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 Sai Será que eu não tentei usar ainda o de fogo? Será que o de fogo vai dar mais dano? Não Porra, ta dando 13 Tudo bem que ta continuo dando, dando fogo contínuo Sai Morra You jacket Vale ridículo! Canhonada de magma. Pessoal não é revolver de barragem. Olha, o canhão de magma. Tá tudo seguro agora. Me pergunto, vamos passar de level? Vamos passar de level. Tá, eu posso mexer no canhão. Cadê aqui? Supercanhonada. Pessoal em LB, pessoa em RB 143 de dano, 115 de dano Mas como eu já estou com a recarga da munição Eu vou esperar chegar no level 15 para botar essa de magma aqui Eu quero voltar Eu quero ver como a mulher vai me dar de dinheiro 3 mil de ouro, né? Calamida pelo jabalí, ele não estava ali na parede Aqui, ele mesmo Ah, ouvi dizer que o rei jabalí eu deu com os gatos na água Você passou aqui para coletar a recompensa Ai, que delícia, leite poderoso, nível 5 Ao melhor velocidade de ataque, quanto mais você ataca Olha o dinheiro ali subindo Ah, é um treco Vou te falar Esse aqui, do Balacubá Ah, eu tenho level suficiente para 2 Do Balacubá Ai, que delícia Eu vou upar isso aqui também, dá licença Vou upar também Vou dar uma upada aqui nas coisas, dá licença E eu vou upar minhas magias Agora que eu me toquei Eu estou pegando os negócios, eu não estou upando magia E ó, voltar para o level 1 Amigo, isso tudo que ele precisa? Vamos para você só Que já está tomando muito dinheiro de mim Credo Um troço roubado A minha ultralheadora Acho que eu não upei Eu não upei a minha ultralheadora, não estou vendo, não é vocês? Vamos aumentar isso aqui um pouquinho Vamos level 5 Para eu poder dar uns ataques mais bonitos Porque vida mesmo não está me dando Aí ó, está vendo? Eu ainda tenho dinheiro Ah, mas eu ainda tenho dinheiro, dá licença E dependendo de como for Sabe o que eu faço às vezes? Eu sei que tem às vezes o tipo assim Um equipamento muito, 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 muito bom Mas eu gosto, eu acho mais bonito o outro Eu vou lá e tento upar o outro Para ele ficar mais melhor de bom Só porque eu quero ficar usando ele bonito Acontece, é, nas melhores famílias Ah, estou com solução Nas melhores famílias O que é isso aqui? Rapaz Tinha um lugar ali, eu não podia nem saber que podia Vamos para a mazinha Não consigo, preciso de 150 para a magia E assim, vou te falar Se eu palpar, olha Eu palpar, vou palpar o fogo ainda Está dando muito pouco É 30% de dano só Encontro o meu digníssimo amigo ali da... Mas também eu não tenho exatamente um... Um foco em magia Eu posso muito bem ter depois Porque, se eu não me engano, no 2 já teve, né Cajado No 2, por exemplo, como você tinha obrigatoriamente o gato e o cachorro Eu deixava o cachorro como... Como tanque E eu ficava usando o gato como mago Aí eu botava tudo que tinha... Dano... Essas coisas assim Assim, no cachorro E eu deixava tudo com magia Tipo, cajado Essas coisas assim Com o gato Então, assim... Assim, não sei Vamos ver como é que vai ficar Mas talvez eu acabe colocando alguns cajados aqui no gato também, de novo Oi, meu amor Tudo bem? Deixa eu salvar aqui O que é aquilo? Começa na... Sai para lá, mano Não sei lá Eu não já posso fazer Eu vou ser tudo O que é aquilo aqui? Ah! Um peixe Não! Como vai para aí, cara? Você vai acabar falecendo desse jeito? Entra 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 Pronto Tem um papel aqui Preciso me forçar mais Senão eu nunca vou dar orgulho para o meu pai Um peixe de cada vez Será que isso é sobre o chatolino? Isso aqui é um bom trabalho Pegamos mais um, garra Vamos continuar Esplanando até achar os outros quatro mal-winíficos Arrr Acho que ele perdeu o filho dele Poupinha de marinheiro Ah, de pescator Causa 15% de dano extra A bicha O que é isso aqui? E que parada é essa? Com licença Vamos dormir? Queria? Ah, está trancado Ok XP XP Tá, então dessa vez aqui A parada não é o... Não é inimigo Oh meu Deus Eu não consigo ser rápido o suficiente Ah, tá Não é pra cá Eu tenho certeza Lá pra cima Mas eu estou vindo pra cá Só porque eu levei porrada Tá? O cajado? Ah, o tapa-olho Nível 2 Armas de fogo Recarrega o 10% mais rápido Aí, ó Tá vendo? Esse aqui Esse aqui Eu... Eu acho que eu vou acabar o pano também Tá vendo? Eu peguei aquele Gestei meu dinheirinho Ui O Rio O livro estante queima de energia romântica Tem alguma relação com as ilhas felinas Claro que as felinas Felininas? Ah, que nome mais cafona Só pode ser o maior briga um rato Será que não tem um lugar por aí Pra entregar esse livro? Uma ilha dessas Desse mundão? Ah, achei que fosse de cura Essa é graça Essa é a roupa Olha, dá mais defesa Chapéu Pronto, recupera minha vida Com licença Um, dois, três Um, dois, três Quatro, cinco Dois Não? Ah, pedras de seus confusos Ah Ah, oi Meu aventureiros Por essas bandas à vista rara Eu não queria ser Desmãs de prazeres Mas somos piratas Ah, vocês não podem ir demais Pra ser piratas Vieram aqui me ajudar Com essas pedras azuis Da peste Ah Acorda Tô falando dessas pedras azuis Aí atrás Deve ter alguma inimiga Por trás delas Não acham? Será que dá pra dar uma faltada Numa ordem certa? Pera Tenho certeza Assim que a gente vai resolver Um inimigo Os cinturões do grande Mialgus Ou ser nossos Tesouro, né? Aê Tão aqui pra nos dar Sem dúvida Mialavilha Só tem uma pista Sobre as complexidades De uma língua Dois Cinco Três Quatro Um Seis Um Dois Cinco Três Ôbido Quatro Um Seis Seis Não foi isso? Ô É Reorder Dois Cinco Três Quatro Um Seis Então Dois Cinco De novo Dois Cinco Três Ah Eu fiz Seis Quatro Seis Um Quatro Ah Ok Saco De pancada Mais Curioso Recaram Não Sofrer Dano Ui Passei de Rível Corpinho E o Treco Não Viu tio Consegui Ah Eu era mais inteligente da minha turma na escola de pirataria Ah Escola de pirataria? Que fofura Mas é verdade Bom Isso mostra que a história do grande Miyakos não é só lenda No passado Um famoso mago de Felengard escondeu tesouros no Pataribe E selou pedacinhos de alma dele em pequenos cristais mágicos pra poder viver pra sempre Cristais mágicos, é Pois é Tenho certeza que tem mais dessas pedras azuis por aí Os tesouros do grande Miyakos devem ser descobertos Tá bom, né? Ah, mano Ai, seu saco de outro, seu bicho chato Pronto Faleceu Tá vendo? Agora eu tô mais forte Uou Vamos salvar Porque lá vem Lá vem Lá vem loucura Ó, ó, ó Lá vem Carabal Morre O que é isso aqui? Oh Não tem como entrar não Não é mesmo Um buraquito de rato Mas o rei dos piratos Disse que é muito provável que a história do nosso esteja aqui Preciso achar um jeito antes que o chefe me mate Vai a prancha Você ouviu o que o Trinque disse? O tesouro da estrela do norte pode estar aí dentro? Pelas bárbaras do profeta Faz sentido que o tesouro da estrela do norte esteja numa ruína xereta Mas tem três cadeados nessa porta Será que tem três chaves também? Ah, vós Vamos explorar mais pra achar outras ruínas xeretas como esta? Tem uma apontando pro outro lado ali, ó Mas antes disso eu vim aqui, ó O que o senhor quer? Oi, oi Tudo bem? Como é que vai? Ah, o cachorro? Ei Nós somos piratas Então bota o seu tesouro aqui na minha pata Aú Misericórdia Eu só tô administrando meu mini negócio Sou especialista em pegar cartinhas E entregar cartinhas pros donos Maldições Mas a regras cis da piraterinha diz pra pegar alérmico com pequenos negócios Tadinho do Mei Quer saber? Já que eu preciso de uma ajudinha e seis piratas querem tanto um tesouro Que tal vocês me ajudarem a buscar e entregar cartinhas? Estrela do Mar Azul Estrela do Mar Azul Em uma praia próxima a Porto Urbana Você quer que a gente trabalhe pra você? Que história é essa? O que eu mostrando numa RCB carta? Na verdade ele é mostrando o Mar Azul Nosso cliente mais fiel Acho que ele mora numa praia perto do Porto Urbana Se não me engano Se passarem por lá Entregue a correspondência pra ele Ok Ok Vamos ver como é que tá esses bichos aqui Ai, ai Me deram 43 Mano, mano Que que é isso? Dano, dano Muito dano Dano, dano Muito dano Acho eu Que eu não vou precisar falar com o cara de novo Vou Dá pra pegar o som? Ah, não Vou ter que fazer tudo de novo Tá vendo? Por isso que às vezes eu salvo os troços Eu vou é Tentar o pau Eu vou atirar essas roupas de ataque Vou botar alguma coisa de vida Não aguento mais me levar porrada de graça Não Tá vendo? Vou botar esse aqui, ó Ó 60 de vida Mas 7 de ataque Tá vendo? Enquanto a roupa A roupa eu vou deixar como tá Porque não parece ter nada De roupa ainda Que me ajude Isso aqui vai ser só Só vida Ela não Causou 15% de dano Estrela no Nímite do Zafate Tanto mais Sabe, tipo Agora O cabeça de migorna Ajuda pra caceta Isso aqui ajuda demais Ajuda demais Porque ele dá vida Em ataque Os dois Os dois Olha E a arma de fogo Não recabrava com 10% mais rápido Oh, meu Deus Apertou muito errado Ai, que ódio Parararararararararararararararararararar strike Parararararararararararararararará Cudo peludo Rogério, escudo o Cairloza Endorro sofrido por um corto período Interessante 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 até demais Vai melhorar isso aqui De fogo Eu sou ruim Eu vou acabar Usando bastante Eu vou aporrar Pensa, Deus Como eu apanho Não Acho que ele está apontando para um lado Que eu acho que eu não preciso subir, não Pera, tem uma estrela do mar azul, né? O barco virou perto de um porto Graças aos rabos Tem um monte de lojas interessantes Ai, mas a minha busca pelo landar O Code Rato lá continua Tem um monte de rátula Ou estrela do mar, tudo bem? Como é que vai? Isso seria o senhor estrela do mar azul? Ai, sou eu Trouxeram minha cata Isso não tem a correspondência Eu não acredito nisso Ela disse que me ama também Os olhos do senhor estrela do mar estão estrelados Os olhos do senhor estrela do mar azul estão estrelados Me façam um favor Se passarem pelas ilhas felininas Me ajuda a entregar essa correspondência? Senhora estrela do mar rosa Ah, que palhaçada Eu e Que quest mais da mares Outro estrelado do mar? Isso é Isso é bem que tinha tantas Tá bom, já sei Vocês merecem uma recompensa pelo serviço Obrigado, né? Melhor que nada Então, vamos lá Deixa eu só ver um negócio aqui O meu pai me salvar A gatuga já foi tudo Covil dos pirratos de gelo Tá doido Como gosta Ruínas de polares Ei, para de bater no mar Pô, vocês estão doidos Tudo surtado Só que o senhor foi, né? Ruínas do castelo Já Peraí Peraí que eu não estou entendendo mais nada Isso aqui está apontando para a direita, não está? Felino busteiro Que delícia Está mandando ir para lá Mas calma aí Vem aqui pelo ouro Olá, piratas Gostaram de um ouro em Geistran Está se produtificando a dar o seu, né? Nada disso Digamos que eu seja um pesquisador Preciso de ajuda Para capturar diversas criaturas Se me trouxerem um pirato Rechonchuda estar ali E conseguir manter ali pelo tempo necessário Então deixo vocês ficarem com um pouco do meu ouro Vem, 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 vem lá Peguei Capturou Ahá Vocês conseguiram? Esses ratos já acham a última bolacha de ratoeira, né? Vocês vão ter que ir logo ali Capturar um javali Subir de nível para o 12 Subir de nível para o 12 Agora eu tenho que pegar um javali Meu filho Como é que eu vou fazer um javali Me sequentar aqui O que é isso aqui? É bule? O que é isso? Então vamos lá, né? Pegar um javali Como é que eu vou trazer um javali De lá para cá? Vamos ver, vem cá Javali é o som Vem cá, vem Vem, chubiruba Vem cá, pode vir Vem, chubiruba Para cá, isso Oh, meu Deus Não, os outros também não Vem, só um javali Quero só um javali Pegou Capturou Vocês conseguiram de novo? Vocês foram ali E voltaram com o javali Já estamos quase acabando Agora se volta um papagaio Ou naqueles vermelhos Que voam bem rápido Aquele lá de cima Que me mataram Doar porrada É ou sou ridículo? Socorro O que é isso aqui? Não, deve ser por ordem de grandeza Quer ver? Calma aí Menor Um pouquinho maior Um pouquinho maior Um pouquinho maior E maior Rapaz Olha, luva mágica Mais três? Eu já estou com ela Não estou? Rapaz, passei de nível 13 mais dois níveis Eu consigo alguma coisa O que é? Ah, eu... Mas acho que vai ser dois níveis O que é? Ah, ilhas feliz Meninas É, mais dois níveis Eu consigo botar mais alguma coisa ali Para o... Como é o negócio de... De parada Da situação O que é que é o papagaio de pirata do caralho? Tá, pode vir Vem, vem, vem Vem pra cá Vem, vem É isso Capturou Ui, que delícia Agora sim Essa foi a última criatura Tomara que não tenha um penado muito Para concluir, né? E agora Chegou a hora De me pesquisar Render frutos Muá Você vai criar um monstro Vejam A barriga de rato Batas de jovali E as asas de papagaio E a forma final Mas que milha hora Que foi que a gente fez? Agora morram Que morram Caceta, rapaz Toma isso aí Tá mandando Tá me apanhando Toma beleza Ah, ele usa os ataques Dos... Dos animais Que a gente capturou Ah, olha Vamos saber disso Ah, é um dano reduzido Mas eu ainda recebo dano Vou te falar Assim O jogo Ele já era bom Com um negócio De esquiva Essas coisas assim, tá? Ele já era bom Nisso Desde o primeiro No 1 Ele já era bom Mas eu tô achando Que o 3 Nossa Ele tá Muito responsivo Uma delícia De jogar Uma delícia Pronto Destruiu a porta Bicho Para os meus bigodes O que foi aquilo? Acho que no fundo Ele não tava feliz Com a aparência dele Mas todo mundo Tá indo se tornar Único, né? Tipo aquela cabeça Enorme Que ele tinha Ele é 14 14 Vou abrir Isso aqui Garra do que me aura Executo um golpe adicional A cada ataque físico Quero isso não Ah, é um treco ainda Pera, qual o treco Que eu vou querer botar Eu vi isso aqui Aqui, ó A cada golpe de ataque físico Eu tenho mais um Meu filho Dá licença Onde eu posso salvar Esta porra? Eu tô dando muito mais dano Porque Aqui, eu vou salvar aqui O meu foco Tem sido ali, ó Eu tô 74 de dano E o magia tá 66 Mas eu tô com 0 de defesa Então assim O meu foco tá completamente Em ser esquiva Isso eles começaram a fazer no 2 No 1 Você ainda era bem balanceado Com as roupas Aí no 2 Eles começaram a se separar Por quê? Porque você tinha dois personagens Não adiantava nada Você ter os dois Com defesa alta Então eu jogava Todos os As roupas de defesa E E vida Pro cachorro E de mana E essas coisas assim Pro Ai as ilhas Filho e menino E nenas É pra cá Mas até que é Não Ah Não sei o que é pra fazer com isso Eu quero saber Cadê a A tia cor de rosa Cadê ela Aquela aqui Você deve ser a senhora Estrela do Mar Rosa Sim docinho Sou eu Por quê? O meu amado azul Mandou uma cartinha pra mim? Meu Deus Imagina Minha nossa Minha nossa Minha nossa Minha nossa 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 Ele pediu o casamento A senhora Estrela do Mar Rosa Parece que vai voar Até as estrelas Preciso contar Para todo mundo Por favor Se passarem Perto de Vana Podem entregar Esta carta Para o melhor amigo Javala O Javali Cavaleiro Como você ficou amigo De um Javali Para O que eu não ficaria Peguem isso Para o serviço Acho que não tem Ninguém aqui Tem? Eu não deveria ter entrado aqui Calma aí Calma aí Calma aí Vamos salvar Obrigado Para não ter que fazer tudo De novo Igual da última vez Que eu morri Tudo que eu faço Eu tenho que salvar Bicha O que é isso? Eu Eu me arrependo De tudo Minha mãe Priscilla Ei, maruz, qual é o problema? De onde vocês saíram? No mar, vestamos esse castelo ao longe Ai, por favor Me salva dessa terrível maldição Eu estou preso aqui, eu só quero ver a minha Priscilla de novo Salvar? Mas você não está morta? Não se fale a mal dos mortos aqui, né Por favor, me ajudem Se fizeram essa bondade, meu tesouro é seu Estão vendo aqueles paixos destas ali Meus livros foram tudo roubados Roubaram tudo Entrarão na minha casa Calvarão meu gato Ei, pera, então vocês acharam meus livros? Por favor, me ajuda a reescrever minha história com Priscila E o meu livrado se desgrama com os livros Aqui, toma, pode ser útil Ah, honri Eu consigo uma hora criativa Que para a vida todos ao alcance Seria todos ao alcance Ah Esse aqui foi o livro que eu achei, não foi? Um belo dia Uma bela gatinha entra na taberna E senta-se em frente à mesa com um carro Aproximado da gatinha Conforme ele se aproxima Um pirato agarra pela coleira Os outros ficam observando Ei, sai fora Gente, olha só A Priscila agora tem um amiguinho roedor Um dos piratos Omba de garrôncio Priscila, ousada e feroz Dá um passo à frente e golpeia o pirato Isso mesmo, melhor dar ela no pé Minha filha, ela deu uma porrada Isso aí Carambolas, vou acabar com vocês, seus nojentos Os piratos desembanham as espadas E Priscila lançou um amanhecedor para a garrôncio Você não vai ajudar, não atrapalha Tá maluca, minha filha? Vamos cair na porrada Garrôncio ajuda Priscila a entrar na briga com os piratos Sai, todo mundo para lá Todo mundo Sai, 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 sai Vai arranjar o que fazer vocês todos Bob desnecessário Tem mais coisa para cá não Os piratos fogem, deixando a Priscila admirada com a coragem do garrôncio Tá aí, para um tampinho você é mesmo bom? Obrigada, mas eu dava conta disso sozinha Você é minha autástica A Priscila dá um sorriso e se oferece para pagar uma bebida ao garrôncio para recompensá-la pelo aborrecimento Eles passam a noite bebendo e conversando com os corações mais próximos da categoria Uma história de amor nascida das circunstâncias adversas A colheita do garrôncio Causa dano a inimigos próximos ao recuperar a vida Mano, eu quero Viado, imagina se você usa o rio Uma coisa que a gente vai usar vários anos Várias vezes Continua assim, um já foi, ainda faltam dois Para poder continuar vocês tem que achar o segundo livro Amiga, imagina, eu vou usar o rio E vou dar dano nos inimigos Vocês tem noção? Vamos dar aqui, uma dormida Obrigado Vamos ver o que tem para cá Para, para, para Para cá, porque ele para cima não tem como Ali para a direita não tem como Mas eu posso liberar aqui Pronto Ele é uma liberada Tem um segundo livro ali Agora que eu vim Minha primeira varinha Eu disparo bolas de gelo que congela os inimigos E agora, gente? Eu troco? Ah, não! A varinha vai ficar no lugar das metralhadoras? Porra, e agora? Vamos testar Vamos testar a diferença Uma da outra Vamos testar Depender de como for Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vamos levar essa aqui primeiro E vamos pegar o segundo livro Livro 2 De novo De novo As cronica felininas Não, a gente levar essa de volta Porque sabe das femininas Felininas Felininas Felinini Felinini Vamos ajudar o garrons mais uma vez O garrons é o nome dele? Acho que eu me estresse Eu tô acertando a porra do bicho Segundo livro Uma fatídica viagem leva garrons E Prrrr E se ela é uma vila em crise Onde junto-se a luta contra os saqueadores Cansados e feridos no conflito Eles traçam um plano Os dois sobem até o topo de uma torre próxima Que oferece uma vista melhor Para o campo de batalha Lá está o capitão dos saqueadores Para os rios dos placais Depois dos campos do restaurador Eles Esgueiram-se até os capitão dos saqueadores Apesar dos obstáculos Ele consegue chegar até o capitão dos saqueadores Que os avisa e expõe Garronsio É você mesmo? Quem é você? O líder remove o capuz Revelando o rosto coberto por cicatriz de queimadoras Ele fita garronsio E eu pensando que eu nunca na vida Ia reviver meu irmão caçula Depois do que esse covarde sujo Fez comigo Fulciano? Mas achei que você se tivesse Tinha morrido A hesitação de Garronsio provoca Fulciano Que aponta uma faca para a garganta de Prrscila Quem diria? Continua o mesmo moleque Fracote sem escúpulos Inútil Você tirou tudo de mim Agora vou te pagar a mesma moeda Não senhor Vamos cara palhaçada Vamos cara porrada Garronsio desfere um golpe Contra o irmão com toda sua força Pondo fim ao reinado dos saqueadores Ao menos por enquanto Derrotado Fulciano Jura retornar Com a cidade a salvo O coração de princesa Está cheio de orgulho Carronsio Por ele ter lutado ao lado dela Rapaz Me deu 12 Livro 17 Caraca Mas deu muito expê Que loucura Vocês são felinásticos Já foram dois Só resta um Para poder continuar Vocês tem que achar o terceiro livro E parece que eu já Ele diz onde é que está Mas antes disso Vamos mimir Olha Deveria dizer Mas não disse não Cadê 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 E aí ele tá dando com toco para a vida que delícia eu já não posso apanhar E aí E aí E aí Tem que segurar, tá bom Ih, eu não gostei muito do... Apesar de que... Ali Meu dano físico e mágico tá quase igual Traje de gatilheiro, armas de fogo vai acabar vazando dez vezes mais rápido Eu vou falar Ah Eu não tava ajudando porra nenhuma não Aí, ó Ó, tapa-olho, level 7 60 Traje de level 8 Vou aumentar o... o tapa-olho Ah, que legal Tá mostrando para eu descer, mas por que eu não posso subir? Ah, acho que ali... Acho que o inimigo vai ser muito forte ainda, talvez Não sei Ai, ai Ui, ui É 87 do dano físico deixa eu olhar e se eu tirar isso aqui e botar isso aqui ó é para eu descer né ele tá falando para descer o que que é isso o que que é isso o que que é isso eu vou vir para cá o que é isso jesus eu acho que não adianta botar ali não o que ele é interessante não adianta não eu botar isso aqui porque isso aqui eu acho que não acho que ele não quanto maior a magia maior o dano parece que tá dando diferença cara porra eu jurava que não escalava com dano com um negócio de magia mas pelo bicho dá né escalona agora escalona direito o que é tu brilha brilha estreia do mar onde está a pequenininha solitária se conduz que isso jesus que isto que que é isso a o sangue do dragão resolveu aparecer de novo mas tanto tempo isso aí não foi o cara que eu meti a porrada no um ou no dois que cara de surpresa é essa eu sou seu antigo mestre o mesmo pelo amarelo mas sem o sangue do dragão ah sim xereta me perdoe eu fico meio confuso com as linhas do tempo as vezes então me diga criaturinha já ouvi falar das guerras dracônicas a humanidade o meu povo estava à beira da extinção mas a nossa criação o meu sangue do dragão nos salvou esse é o plot do um cat quest um que você acaba descobrindo que tem um inimigo dracônico sabe o que ganhamos com isso fomos aprisionados aqui isso mesmo aqui na dimensão zero uma prisão para todos os males mas também foi o sacrifício do nosso sangue do dragão que nos libertou e assim foi criado o primeiro artefato os artefatos vamos precisar de três é por isso que estamos aqui neste momento nossa dimensão entre o espaço e o tempo pedimos que encontre a estrela do norte a fim de sobrevivermos a outra guerra sua mana matou obrigado ai que delicia ganhei mais mana agora eu posso usar dois troço oi? oi? ta me ouvindo? porque ta ai só se encarando? meu filho a gente tem que ir estrela do norte nos aguarda pô rapaz toma 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 ai toma ai pra você aprender deixa de ser otário lá nossa o de fogo o de fogo da muito pouco dano meu Deus 25 sei lá oi 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 o Toma isso! Toma isso! Toma isso! A runa estelar vibra. O que é isso? Você é o capital Mialtalika dos piratas metalheiros? Exato! Este mesmo é o fato. Todo poder será meu. Eis o que o rei dos piratas me prometeu. Tomei um tributo em papel. A estrela do norte tirar do céu. Você tá cantando? Siga seu rumo, acórdia. Pois não terei misericórdia. Que esquisitão. Mas pelo jeito o Mial... Mialtalika... Ah! Não é Mialtalika. Mialtalika. De Metallica. Ah! Mialtalika tem procurado o tesouro da estrela do norte. Não manda ele a barra pesada. Mas é melhor o seu equipamento de se meter com eles. Se os inimigos forem difíceis mais, para mim melhor o seu equipamento mais forte. Mas eu já fiz isso! Você não viu de nada, não? Sireta, vem pra amiga! Proteja o seu lugar com a vida! Manda ver, chefia! Uf! Mialtalheiros. Gente! Vamos contra esses Mialtal... Metaleiros aí... Na próxima! Ok? Então é isso! Tchau, tchau! Tchau!